Música 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 Vem o batido desertivo Vem o trono de nosso império E Deus vai chegando a ver seu lado Vem o caminho e a tua solidariedade O fundo nas águas deixou agora Vem o ar mais sujeito e a mal Deus, o Senhor do leite O que eu soube, o rei é sobre nós Oh, 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 oh A minha velha, a minha velha, o que vai no voto da minha velha Vinhos indígenas, o que vai vir? Melhor de sonhos, a minha velha, o que vai vir? 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 E aí, nós, velho, o que vai vir? Vinhos indígenas, o que vai vir? Vinhos indígenas, o que vai vir? Vinhos indígenas, o que vai vir? As tempos que são, a minha velha, a minha velha, a minha velha Eu que lhe peço, a lá, o que vai ser mal O teu corpo é o rio do sol E na lua, com a glória gás É a lua, nativa da terra Ó, a lua, a lua, a lua, a lua É a lua, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu A lua e o céu, a lua, a lua e o céu Já tornaram a lua, a lua, a lua, a lua, a lua Nativa da terra, nos fundos, nos paredes Da nossa floresta, do povo feliz Vem na porta das regras, queremos dizer mais Perdido a segunda, trazça o teu pr好的 É a lua, na lua, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Nós somos Sambanas e obligation A habiação amada pelos C y e ca Duas obras, peste o abraçado Então, nós formos sobre a lua, doa, com a glória A menina dança na aula, a menina salta, dança no tempo em balanço do sol Dança com o canto e na aula, a menina dança A menina dança na aula, a menina salta, dança no tempo em balanço do sol Esse é o prato de mulher, velha e comativa A minha notícia, o meu povo não quer dançar o meu Ela é doce, ela chega preparada pra guerra A menina dança na aula, a menina salta, dança no tempo em balanço do sol Os fulhos, os fãs e 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 a menina salta, dança no tempo em balanço do sol E o gás da força, dança no tempo em balanço do sol E o rei da funha, traz a beleza que o fãs tudo continue nessa terra Ao salve o tambor e no cãs, a menina salta, que o fãs de marr rat tamam ヒ tbobra parte da casa o fãs e o fãs e os fãs e os fãs e os fãs, o meu povo não quer dançar 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 o seu fãs e os fãs e os fãs, é o velho salvador, um heavy пот real ajudar o seu fãs e os 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 fãs também E tá vindo, bora, e vem o sinal da andor, que o leu é meu prazer se vencer, e vem o sinal! E tá vindo, bora, quem é que chega da vida, da vez o nosso relojou, prazer com essa luz! Fim com a mar, espim com a celeza, Cora bem chega, porto... Vida sem as altas, É o fim meu mundo, Que se luta, não se dá te ver. É o povo que a amizinha, Que se chume da alegria, É o povo que a amizade, 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 É o povo que é. O que eu sou? Aça a minha vida fühjada que puja, aprendiz em maldade sentou E vindo, vego, me perdoe é viver, vergonha de dentro de toda hora O que eu sou? O que eu sou? Vivo, vivo, vivo? Só quero te o amor concrete sem ter se dá. A vida irá. Então sou a nossa vida. Vivo, vivo, viva. A morte, sangue, avho. 415 Vamos lá Vamos lá Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 oc. RCBcommerce. C Temeres do implante. C! 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 Amém. 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 O Senhor, o Senhor dos Vindões, o motor da Floresta, escuta, o excedor do alto, ele, exerente o levo do Atlântico, Música A CIDADE NO BRASIL E o que você acha? Eu vou acolher no meu coração Mas a minha senhora é o seu sonho Eu não sei, eu não sei Ele é meu amigo Eu não quero mais me lembrar Eu não quero mais me lembrar Eu não quero mais me lembrar E o barulho não é o seu amor Já não vai falar, vai, vai Ele 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 vai falar, vai, vai, vai Ele vai falar, vai, vai Ele vai falar, vai Ele vai falar, vai, vai, vai E aí Nos vemos em 20 anos a 거야. Vamos à morte de São Paulo Luiz! Música 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 O que é isso? 의iz cosa por que a manexada Se estava mal com os pincelos e eu posso ter que soar Prótese de pensar E eu sou um sonido do blanco E eu sou um sonido do blanco E eu sou um poucoСacente É o quanto a um Brasil E eu sou um estamposo do blanco E eu sou um sonido 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 do blanco Fui em governo Amém. 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 Amém.